Oi gente, tudo bem? Mais um Na Medida no ar. E hoje a gente vai comparar o tamanho das camas do 6.9 e do 7.3 SI, que são os nossos modelos compactos. Então fica ligado junto com a gente, porque esse é o Santo Inácio Na Medida. Bom, os modelos compactos da Santo Inácio você já conhece, né? São o 6.9 SI no chassi Mercedes-Benz Sprinter 416 furgão teto alto e o 7.3 SI no chassi Mercedes-Benz Sprinter 516 furgão teto alto. A diferença externa entre os dois, principalmente, é o comprimento de 40cm a mais do 7.3 com relação ao 6.9 e também o rodado duplo no 7.3 e o rodado simples no 6.9. Os dois modelos têm várias semelhanças, mas uma das principais diferenças é o tamanho da cama entre cada um deles. E é isso que a gente vai mostrar pra vocês a partir de agora. A gente tá aqui dentro do modelo 6.9 SI e a gente tá mostrando essa amplitude da cama aqui pra vocês. É uma cama em U, né? Que vocês já conhecem, já viram aqui no canal em outras oportunidades. Então você tem esse acesso central e depois você pode utilizar tanto como duas camas de solteiro, uma de cada lado aqui, ou então completar com essas almofadas e fazer uma cama de casal. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Você vai completar aqui e colocar essas duas almofadas que vão transformar esse dormitório num dormitório de casal completo. Com relação a esta cama, a gente vai ter a seguinte medida. 1,87 de lá da base até aqui, 1,87 de comprimento, por 1,77 de largura. Então é uma cama espaçosa, é uma cama bastante ampla. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Eu vou subir aqui, eu tenho 1,72. Só pra vocês terem uma ideia do tamanho da cama, tá? Olha só, você consegue ter muito espaço interno aqui. Consegue tanto dos lados quanto no centro aqui. Eu, por exemplo, no centro aqui já conseguiria dormir com muita tranquilidade. Mas, enfim, você tem esse espaço, então, interno com essa medida de 1,87 por 1,77. Agora a gente vai lá pra dentro do 7.3 SI mostrar essa montagem também pra vocês e mostrar como é que é o espaço dentro deste outro Motorhome da linha de compactos da Santo Inácio, que tem uma cama um pouco maior do que esta cama aqui do 6.9, que, repetindo, tem 1,87 por 1,77 de largura. Vamos pra lá. Muito bem, agora já estamos aqui dentro do 7.3 SI, o modelo de 7,30 dentro dos compactos da Santo Inácio. E a gente vai mostrar a mesma montagem da cama pra vocês e a nova medida. Enquanto que no 6.9 SI a gente tinha 1,87 por 1,77 de largura na cama, aqui no 7.3 a gente vai ter uma outra medida. A cama é maior, né? Você tem esses armários na entrada do dormitório. A gente tem aqui também a cama em U, né? Então a gente vai montar da mesma forma que a gente montou lá no 6.9, olha só. Você coloca aqui. Importante também destacar, ó, deixa eu mostrar pra vocês aqui, que a gente tem um velcro desse lado aqui dessa almofada que vai colar com a outra. Então você vai ter também esse benefício de deixar as duas juntas aqui na hora de completar. Então tá aqui, ó. Agora a medida. A gente tem nesse motorhome a medida de 2 metros de comprimento na cama por 1,77 de largura. E se você quer fazer parte da família Santo Inácio e gostou desses modelos aqui que a gente mostrou pra você, não se esqueça de ligar pra gente no 5432-868443 ou então no contato arroba si.com.br. Também se inscreva no canal aqui, ative as notificações e deixe a sua dúvida nos comentários pra gente poder solucionar. A gente volta nas próximas edições do Na Medida. Até lá! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus